E já estamos de volta, né? Bem rapidinho. Aliás, eu quero agradecer já muitas participações pelo nosso facebook.com.br de Águia de Teresópolis. Tem um monte de gente participando lá. Eu só queria deixar um recadinho, né? A gente está aí diagnosticando o pessoal das redes sociais aqui do Jornal de Águia de Teresópolis, né? A galera que cuida das redes sociais, aliás, nossa responsável maior pelas redes sociais, Carol Duarte, está se colocando lá na redação, inclusive, para tomar conta dessa turma. A gente está diagnosticando aí uma série de perfis falsos, né? São perfis que são criados, como os famosos fakes, né? São criados para ficar atendendo a alguns interesses. A gente tem percebido, né? E é muito clara essa percepção porque são perfis que são criados com esse objetivo. Então, você vê lá no perfil, não tem amigo, né? Ou então é de Duque de Caxias, se fala morador de Teresópolis, tem um monte de coisa absurda, né? Nas redes sociais. Mas a gente tem aqui um departamento que cuida só de rede social. E é muito fácil identificar esse tipo de controle. Você sabe que a sua opinião é muitíssimo importante para a gente. E a gente leva em consideração e lê todas as opiniões e quando dá, a gente faz aqui a leitura. Então, ela é muito importante. E aí, quando tem uma outra opinião que destoa muito, né? Assim, do interesse da população. Por exemplo, a gente coloca aqui, vou colocar aqui um exemplo aleatório, né? Está aí na tela. Isso é a rua ali da parte de cima do Unifeso, na entrada do César ali, né? O pessoal está reclamando que a rua está um campo de guerra. A coisa ali está muito feia. Parece um rali dos sertões, né? Em pleno alto, né? Em pleno bairro nobre. Aliás, pedi aí ajuda ao pessoal da direção do Unifeso, né? Os nossos queridos amigos lá da direção do Unifeso, para dar uma puxada de orelha na prefeitura, porque as aulas estão voltando hoje, a coisa fica pior ainda, né? E ali é uma situação bastante complicada. Aí você pega uma situação como essa, vai o sujeito lá, né? Ou os sujeitos, né? Porque são perfis fakes, você não sabe dizer quem é. Uma coisa sou eu falando, é você que está aí falando no teu perfil, tendo coragem, se colocando. Outro, eu vou criar um perfil falso. Ah, mas o Diário está inventando coisa para bater no prefeito. Pelo amor de Deus, né? Estou inventando. Nós estamos inventando esse buraco. A gente criou esse buraco aqui, ó, ó, esse é Canoas. Ó, mudamos para outro lado da cidade, ó, esse é Canoas, né? Então, a gente que está inventando. Agora é isso aí, ó, no alto. Eu que estou indo lá cavar o buraco para tirar foto. Então, gente, é o tipo de comentário, né? Que a gente já, a anteninha, né? Toca, fala, ó, peraí, o interesse da publicação da matéria não é bater na prefeitura, é atender uma população que não está sendo atendida, inclusive. Daqui a pouco eu vou mostrar, com relação a esses buracos, porque tem aqui na Várzea, tem lá em Canoas, tem uma rua da Tijuca. Uma telespectadora mandou para a gente aqui agora um vídeo. Gente, o caminhão do lixo só consegue descer a rua, ele não consegue subir. Tem que ter que dar uma volta para poder descer a rua. Um absurdo, um absurdo, você vai ver daqui a pouco. E aí, essas pessoas não estão encontrando respostas no poder público. Aí procura imprensa, não tem jeito. Ah, porque o Anderson é malvado, gosta de bater no prefeito. Eu gosto de ver a minha cidade caminhando, é isso que eu gosto. Eu gosto de ver as pessoas sendo atendidas nos seus serviços, é isso que eu gosto. Eu não gosto de bater em ninguém, você acha que eu gosto de sair de casa de manhã cedo para vir aqui, ficar falando mal da cidade que eu amo, que eu escolhi viver, que eu nasci, que eu criei meus filhos, estou criando meu neto. Gente, pelo amor de Deus, bota a mão na consciência, quem é o idiota que faz isso, né? Acorda de manhã, oba, hoje vou falar mal da minha cidade, que beleza. Pelo amor de Deus, né? Só um fake mesmo, né? E você não tem coragem de se assumir nas redes sociais? Pelo amor de Deus, né? Vai caçar o que fazer. Mas me parece que isso aí é maquinado, né? Tem umas empresas especializadas nisso, inclusive. Criar fakezinho para ficar falando mal nas redes sociais. Mas a gente está de olho. E olha, nem adianta ficar de chororô. Entrou fake na página do diário, é banido na hora, não tem essa. Ali é um espaço para as pessoas que estão lá de verdade. Não vem com esse negócio de criar fake para defender prefeito, não, porque está indefensável a situação, meu. Defendeu, a anteninha já levanta logo, o pessoal das redes sociais já tem alguma coisa errada, né? Não que a gente não queira levar as coisas boas que acontecem na cidade. Pelo contrário. Mesmo a prefeitura dando de ombros para a imprensa local, né? Porque a gente fala assim para não falar outras coisas, mas mesmo a comunicação institucional do prefeito dando de ombros para a gente aqui, a gente vai lá e mostra as coisas boas, como várias vezes a gente mostrou aqui. Então, a situação é bastante delicada. Mas não vem com esse negócio de fake, não, que a gente... Tolerância zero com fake aqui. Bater o fake é banido na hora. Não tem nem chororô, não. Olha o nosso tema da conversa de hoje com o Nitor Galecki na tela aí, ó. Rua Nilza Chiapeta. Sabe onde é? No centro da cidade, amigo. No centro da cidade. Isso aí não é um bairro perdido lá, né? No interiorzão do segundo, terceiro distrito, não. Isso aí não é um bairro de periferia, né? Não é uma comunidade mais carente. Isso aí é o centro da cidade. Rua Nilza Chiapeta. Centro da cidade. E aí, né, gente? E aí? É um campo fértil para os pichadores, para os caras que furtam veículos, né? Enfim. E a iluminação pública? Cadê ela, né? Na taxa, quer dizer, na conta, ela está lá. Mas e na prestação do serviço? Onde ela está? Esse assunto, meu amigo Nilton Galecki, que está na área de novo. O Nilton criou mais uma expressão que a gente vai usar aqui várias vezes, né? Ah, exatamente. Tem a democracia e tem a... A ditadura. O que está acontecendo aqui é democradura. Democradura. É democracia com ditadura. E eu vou dizer por quê. Porque, na verdade, é isso mesmo, né, gente? É só adiantando um pouco, né? Você tem... Você tinha a figura da TIP, né? Que era a taxa de iluminação pública. Acontece que pelas regras, né? Do direito tributário, pelas regras da economia. Uma taxa é vinculada a um serviço. Ela é obrigatoriamente vinculada a um serviço. Isso quer dizer que, se você não tem aquele serviço prestado, você não é obrigado a pagar aquela taxa. Então, se você, por exemplo, mora na rua Nilza Chapeta e não tem o serviço de iluminação pública, você podia ir lá e questionar e, com certeza, ia ter esse direito de não pagar resguardado. Aí acontece que os nossos amigos legisladores, né, Nilton, sempre com aquela habilidade deles, foram lá e falaram o seguinte, não, então é o seguinte, a iluminação pública será agora uma contribuição. Espetáculo, né? E aí criaram a COCIP, né? Que é uma contribuição. O que acontece com a contribuição? Ela não tem um caráter de obrigatoriedade do serviço prestado. Ih, mas como é que é assim? Eu vou pagar, então, do negócio que não é prestado? A ideia é o seguinte, você usa a iluminação pública quando você vem no centro da cidade. Quer dizer, mais ou menos, né, que essa rua é no centro da cidade. Mas você usa, não usa? Então você tem que pagar essa contribuição. Essa foi a volta que nos deram, né? Porque é mais ou menos isso, né? Nos deram uma volta daquelas, até, inclusive, para você não ter como pleitear esse serviço. Mas existe como reclamar sempre. Lógico. Então, se isso é uma contribuição, por que ela vem na conta de luz? A contribuição é voluntária. Então, você que tinha que ir lá e pedir essa guia para pagar, né? Exatamente. Essa guia para pagar. Então, por isso que eu chamo de democradura. Porque é uma contribuição obrigatória. Então, espera aí, está errada essa conta. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, nessa ali, que eu vi até foto, o Parque Regada. Tudo escuro. Escuro? Tudo escuro. Falei, o que é? A gente não pode usar mais? Você anda ali na Delfim Moreira, oito horas da noite, está tudo escuro. Na onde morava, na Coronel Borte, escuro. O que acontece? Há um tempo atrás, numa entrevista que nós falamos sobre gestão pública, eu tinha dito a você o seguinte, tudo começa com planejamento financeiro. Se você não tiver um planejamento orçamentário, você vai ver o que você está vendo aí. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar um carro, fazer uma inspeção, toda a Terezópolis. Cada dia, assim, nós vamos num bairro, ali, faz a anotação, está faltando lâmpada ali. Então, vamos lá, pega lá, coloca a lâmpada. Está faltando lâmpada no bairro lá de Albuquerque, então pega e coloca a lâmpada. Não faz. Por quê? E obriga a gente a pagar. Quer dizer, a gente está sendo obrigado a pagar, e quando falar em contribuição, você não pode reclamar. O que é isso? E não é um trocadinho qualquer, Newton. Não é, não é. No último relatório que nós tivemos de despesas, com relação ao orçamento de 2019, que a Prefeitura tem que oferecer ao público, tem que publicar, depois da aprovação do orçamento. Nesse relatório, nós tivemos aí uma previsão de mais ou menos um milhão e meio por mês com essa contribuição. São 12 milhões por ano. Não é qualquer coisa, gente. Não é qualquer coisa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Para nada? O que está acontecendo? Eu estou pagando para nada? O que é aí? Eu ando no escuro na rua, quer dizer, eu quero ali no centro da cidade, olha que eu moro aqui perto do centro da cidade, e não tem? Você anda ali, por exemplo, onde eu morava na Coronel Borges, era escuro. Uma vez eu falei com o pessoal lá da companhia de eletricidade, você tem que falar com a Prefeitura, pede seu prefeito ou seu síndico para entrar em contato com a Prefeitura. Quer dizer, fica um jogando para o outro. Não pode, né? Isso há três anos atrás. O pessoal da Fazendinha aqui, por exemplo, subindo aqui na Fazendinha, do lado ali da Prefeitura, subindo a Roja Guaribre, subindo a rua, o pessoal está subindo com o celular ligado, gente. Porque não dá, não tem iluminação pública na subida inteira. E a gente está falando do pessoal que vai para a Beira Linha, do pessoal que vai para a Fazendinha, todo mundo ali suscetível a isso. São pelo menos dois bairros que estão completamente às escuras. E aí, quando a gente coloca de frente com essa previsão de arrecadação, aí a coisa fica mais complicada, porque eu tenho que me perguntar para onde está indo esse dinheiro. Mas é o que todo mundo pergunta. Eu estou pagando. Eu pago o IPTU, pago a contribuição, vem na minha conta. O que está sendo feito com o que eu estou pagando? É um direito que a gente tem direito de saber. Nós temos direito de saber o que está sendo feito e de reclamar. Agora, quando a pessoa diz na cara da gente, você está contribuindo? Então, se eu estou contribuindo, tira isso da minha conta. Tira isso da minha conta. Se é uma contribuição, pode tirar. Pode tirar da minha conta. Eu vou lá e pego aqui. Tudo bem. A taxa está atrelada. Então, você tem que pegar aquele recurso e aplicar naquele fim. Só naquele fim. Somente naquele fim. Só naquele fim. É uma taxa que é uma verba das chamadas verbas carimbadas. Você não pode usar para outra coisa. Não pode usar. E a contribuição? É uma boa pergunta. A contribuição é você pode usar para o que você quiser. O que quiser. Aí você faz o que quiser. Está vendo, gente? Faz o que quiser. Entendeu por que o dinheiro não é aplicado? Exatamente. E tem mais um detalhe. Você sabe que tem casos, eu já vi fora, no Rio e tudo, que a pessoa, mesmo com uma verba carimbada, ela realoca essa verba para uma outra coisa. Sim, das chamadas dotações orçamentárias. Dotações orçamentárias. Não, vamos tirar. Vamos fazer assim uma festa? Então, vamos tirar daqui. Tira de onde? Tira lá da iluminação, depois a gente vê isso. Não é assim. Não é assim. Isso aí é até errado. Você está tirando a necessidade de uma pessoa para atender uma festinha ou alguma coisa? Para isso existe uma coisa chamada previsão orçamentária. Você tem que ter a previsão orçamentária, no caso, receita para iluminação, receita para essas festas, merenda escolar. Já houve um caso em São Paulo, um tempo atrás, foi no Rio, aliás, que tiraram verba da merenda escolar para fazer uma festa na prefeitura. Olha que beleza. Exatamente. E tem uma outra coisa mais séria ainda também, que eu considero gravíssimo, gravíssimo mesmo. É que esse dinheiro da contribuição, ele é usado, parte, para pagar a conta de luz dos prédios públicos. Olha que beleza, né? A prefeitura usa a luz ali e ela tira dessa contribuição para pagar a conta. Como é a Enel que recolhe, a prefeitura fala o seguinte, olha Enel, então você tira aí o valor da minha conta de luz, da minha conta de luz, do Pedrão, da prefeitura, das escolas, de todos os prédios públicos. Dos hospitais. E deixa que eu pago com essa contribuição o que sobrar se me dá. Pelo amor de Deus, né? Não, eu pago não, a gente é que está pagando. Exatamente. Somos nós que não pagamos. A gente já paga o imposto. Exatamente. E aí paga a contribuição, quer dizer? Não tem retorno. A verdade é a seguinte, a gente paga o imposto, paga tudo e não vemos retorno. É só você dar um passeio ali na Delfim Moreira depois das 8, você vai ver. Delfim Moreira depois das 8. Você vê ali na Praça Tereza como é que cai a iluminação. É verdade. Não tem, entendeu? Ali na Praça Infração Tereza. Subindo da Tijuca ali também. Subindo da Tijuca não tem iluminação, tudo é escuro lá. Então eu não consigo. Há três anos atrás eu falei isso para você. Foi verdade. Eu falei isso para você. O que está acontecendo? Até agora, nada. Então eu pergunto, cadê aquela clareza, cadê aquela transparência que foi prometida em campanha? Eu estou aqui há três anos, então eu posso falar. Eu já transferi meu titiritor para cá. Então eu sou um cidadão teresopolitano, eu tenho jeito de falar. Está errada essa conta, está mal prestando. Não está havendo prestação, não está havendo a nossa conhecida contrapartida. Não está havendo contrapartida. E agora, então, colocando contribuição, pior ainda, porque ele faz o dinheiro. Você só está contribuindo, a gente faz o que quer com o dinheiro. É fácil. Deram um aumento aí, de onde é que está vindo o dinheiro? É. E é importante frisar também que essa volta que nos deram aí, que o nosso legislador criou para criar essa contribuição, para nos, teoricamente, impedir de buscarmos o nosso direito, não impediu. O cidadão tem todo o direito de buscar o Ministério Público e pedir providências. O Ministério Público tem o dever de cobrar a Prefeitura com relação à aplicação desse serviço. Nós já temos diversos exemplos no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com termos de ajustamento de conduta assinados por Prefeituras com relação à prestação do serviço de iluminação pública. Então, não é que o Poder Público tenha se livrado de prestar esse serviço com qualidade. Pelo contrário, ele tem a obrigação de fazê-lo. Tudo bem que os mecanismos legais ficaram um pouco mais complicados, tortuosos, com relação à criação da COCIP. Claro, concordo, foi uma manobra das mais ardilosas que eu já vi. Agora, o Ministério Público tem o dever de nos representar nesse sentido, de bater na porta do Poder Público e cobrá-lo à prestação desse serviço. Tem que procurar o Ministério Público, sim. Aliás, uma dica que eu dou aqui aos meus amigos de associação de moradores, nós temos vários presidentes de associação de moradores muito eficazes no que estão fazendo, mutirões, chamamentos, mobilização. Vai no Ministério Público, faz uma ação civil pública, pede a ajuda do Ministério Público nesse sentido, porque tem que ter uma cobrança. Se não, amigo, se a gente não cobrar, se a gente não mostrar todo dia imagens como essa, aqui do centro da cidade, bota aí, Gilberto, na tela, isso é no centro da cidade, gente. E foi o diário que foi lá e tirou a lâmpada do poste para poder fazer a foto? Claro que não, né? Só fake mesmo para achar uma insandice dessa. Fomos nós que recebemos essas imagens dos nossos telespectadores. Então, tem muita gente incomodada, não sou eu, nem é só você, nem é só o Newton. A cidade inteira está incomodada com isso. Busquem o Ministério Público, exijam a prestação do serviço, porque você paga e paga muito por esse serviço, muito. Tem gente que paga a taxa e, cara, cara, é pouquinho na minha conta aqui, olha o pouquinho como é que fica, né? Vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, olha um monte de coisa que está acontecendo na cidade. Pelo amor de Deus, gente, não vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer. Na semana passada a gente mostrou esse caso que está aí, né? Vou pedir até a licença ao Newton para mostrar esse caso. Porque isso envolve um outro problema também relacionado à iluminação pública. O Gilberto vai colocar na tela aí, né, que foi uma gambiarra, né? Vamos falar assim, uma gambiarra que fizeram e eu já tenho informação de que essa gambiarra foi montada dentro de uma secretaria, né? Um carro público, um carro da prefeitura, com equipamento da prefeitura, com servidor da prefeitura, se expondo a esse tipo de risco, só porque a prefeitura botou um negócio de meta agora para cumprir, né? Meu amigo, você quer botar meta para cumprir, você dá condição de trabalho para os nossos servidores, tá? Porque nenhum deles está usando equipamento... Pode botar, deixa lá, deixa na tela. Nenhum deles está com equipamento de segurança individual, o EPI. Nenhum, nenhum deles não é o veículo, muito menos o mecanismo devido para fazer essa troca, porque isso aí tem que ser com aquela escada que tem a casinha, né, que você já viu, né? O cara sobe na casinha, troca a lâmpada e volta. É assim que se faz. Isso aí é uma gambiarra que foi feita, né, para cumprir meta que o Nego inventou aí na prefeitura. Então, vamos parar com essa palhaçada de ficar colocando os nossos servidores em risco. E olha, essa foto aí também não foi o diário que foi lá fazer, não. O telespectador que mandou para a gente, desesperado, né, com a situação como essa, né, Nilton? Você imagina. Ser morador lá, como os moradores da Beira Linha, estão lá, sossegaros no seu bairro, realmente, estão sem iluminação? Estão sem iluminação. Querem um serviço prestado? Evidente que querem um serviço prestado. Agora, não quer um servidor público com risco, né, de sofrer um acidente, de até perder a vida, porque tem que fazer aquilo ali e não tem condições de fazê-lo. Pelo amor de Deus, né? A gente paga uma taxa cara, a gente paga devidamente, não tem inadimplência, porque se tiver inadimplência na taxa, cortam a tua luz, porque uma coisa está atrelada à outra, né? Exatamente. Te cobram, né? E aí fica o sujeito exposto a esse tipo de situação. E não vem me dizer que o servidor fez porque quis, não, porque isso aí é nego cobrando meta dos servidores, tá? Que eu estou com todas as informações aqui. Não vem com tentar enxugar o gelo aí, tapar o sol com a peneira, que não vem comigo não, que eu já tenho informação de tudo que aconteceu. Inclusive a montagem desse carro aí que foi feita a toque de caixa para poder calar a boca do pessoal da Beira Linha e de outros bairros. Mas não cala a boca, não. Pelo contrário, a gente inflama o debate, porque tem que ser inflamado. Agora, é o que você falou mesmo, né, Newton? Não dá nem a opção do contribuinte de querer ou não contribuir, né? Não dá, não dá, porque já vem na conta. Já vem na conta, então você... Se você não pagar, corta a tua luz. Exatamente, porque você não paga a luz, não paga a contribuição, vão lá e cortam. Para isso eles são eficientes. Para isso eles são. Corta na hora. Ah, na hora, eles são eficientes. Quer dizer, você sabe o que acontece também, que a prefeitura não está vendo? Você sabe em que área que isso aí mexe? No turismo. A pessoa vem para cá, vem para cá, vou ficar com a cidade tudo escuro ali, não estão vendo. A minha visão é lá na frente. Eu estou vendo, é turismo. Segurança pública. Segurança pública, turismo. O que acontece? Não tem turismo, não entra a receita aqui, pronto. Eles não estão vendo isso. Isso é uma cidade turística, é uma cidade de veraneio. As pessoas vêm aqui, passam fim de semana, passam carnaval. Então, tudo bem, tem sossego, tudo bem, mas iluminação que tem, como é que fica? Então, a minha pergunta, você vê, quando nós falamos sobre gestão pública, eu tinha perguntado há um tempo atrás que se 400 milhões de receita é compatível por causa da atividade que ele ter exor, por causa do grande número de comércios, 400 milhões de despesas não tem sentido. Ninguém me respondeu até hoje de onde é que estão vindo esses investimentos. A arrecadação é explicável, agora a despesa. A despesa não, mas o quê? O que está acontecendo? Se a gente colocar na ponta do lápis o serviço prestado... Exato, aí sai no jornal, os vereadores assinaram, os secretários vão ganhar 13 mil reais. E de onde é que está vindo esse dinheiro? Alguma coisa, a conta não está fechando. Cadê a prestação de conta? Balanço orçamentário, ele só mostra ali por que foi gasto disso e naquilo. Cadê a conta? Cadê a prova daquilo ali foi gasto? Eu queria ver, eu sou cidadão, tem jeito de saber disso. Agora, é deprimente, é vergonhoso o que eu... E eu falo com o Anderson, porque eu também estou ali, eu estou vendo. Você é cidadão também. Eu sou cidadão, eu estou vendo. Entendeu? Praça Olímpica, a gente não pode mais nem jogar bola na Praça Olímpica. Anda na Delphi Moreira ali na altura daquela faculdade ali, é tudo escuro. Chega assim, oito horas já está escuro, uma lâmpada apagada. Vai ali no Vale do Paraíso, lâmpada apagada. Eu não estou entendendo, eu estou tentando entender, eu estou tentando fechar essa equação. Não estou conseguindo, não fecha. Só fecha na cabecinha dos fakes. É, na minha não fecha. Nessa cabecinha fecha. Nessa cabecinha fecha. Mas o que guia eles não é a cabeça, é o bolso. Ah, exatamente. Mas o meu bolso também me guia, tá? Me guia também. Eu me guia porque eu quero saber. Dos guias. Porque eu também quero saber o que está acontecendo. Agradecendo ao Newton mais uma vez aí, levando a gente em esclarecimentos importantes. Então, não esmoleça, tá? Procure a sua associação de moradores e vamos empugnar esse tipo de ação aí, porque a gente merece. Não, e cobra, porque na hora de fazer a campanha, ele aperta a mão de todo mundo. É, é verdade. E agora? Agora que já está o quê? Para o prefeito, para ficar sentado no gabinete, eu também quero. Ah, eu também quero. Ah, eu quero ficar no gabinete. Eu vou arrumar dessa para mim também. É, tem que meter a mão na massa e ir lá direitinho. Olha só, gente. Semana que vem o Newton está de volta, se Deus quiser, com essas dicas na área da economia. E a gente volta já no próximo bloco, tá? É rapidinho o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. E aí E aí E aí E aí E aí